Hoje eu tenho que fazer arroz, feijão, macarrão, salada, uma carne. Não, você não tem que fazer nada disso. Hoje eu vou te ensinar um prato de uma panela só. Arroz com suam. Você vai servir acompanhado de uma bela salada. E é isso, tá pronto. Uma refeição completa. Suam é uma carne muito saborosa. Se você não encontrar, pode substituir por costelinha. Então, anote a receita. Pra isso, eu tenho aproximadamente 800 gramas de suam. Suam é uma carne do porco, da coluna vertebral do porco. Uma das carnes mais baratas do açougue. Então, vale muito a pena fazer esse prato. Banha de porco. Nós vamos fritar o suam nessa banha. Salsinha e cebolinha. Cebola picada. Tenho uma cebola. Dois tomates picados. Três dentes de alho picados. Uma pimenta dedo de moça. Sal. Páprica defumada. Pimenta do reino. E duas xícaras de arroz. Eu estou te ensinando a fazer a minha versão de arroz com suam. Vamos pra receita? Eu começo pela banha. Tem aproximadamente uma xícara e meia de banha, mas isso é opcional pela quantidade de suam que você vai fazer, tá? Enquanto a banha esquenta, eu venho com sal e tempero o suam somente com o sal, tá? A gosto. Organizo ele na minha panela. E aqui vamos deixar até que ele frite e fique bem dourado. E aí Tchau, tchau E o ponto dele é assim, dourado Todas as partes dele estão douradas, por iguais Vou escorrer parte dessa banha Deixar só o necessário que eu vou usar para refogar os outros ingredientes Reservo o suan Agora eu venho com a cebola Deixo ela refogar um pouco Venho com o alho E em seguida os outros ingredientes O alho E refoga um pouco mais Eu estou utilizando o vinho branco Mas é totalmente opcional O sabor vai continuar delicioso Tomate Pimenta dedo de moça Páprica defumada, pode ser a doce ou a picante Pimenta do reino a gosto Dou uma boa mexida para incorporar os ingredientes Parte da nossa salsinha e cebolinha O outro restante eu vou utilizar para finalizar o prato O arroz E dou uma bela refogada Eu acerto o sal Lembrando que o suan já foi temperado com sal Água Eu esqueci de falar da água Mas você vai utilizar uma quantidade que você utiliza para fazer seu arroz de todos os dias E se precisar de mais você vai colocando Entro com o suan E eu coloco ele para cozinhar por cima do arroz Porque na hora de servir ele vai ficar por cima e vai ficar lindo Mas não é regra Tampo Abaixo o fogo E o ponto é quando o arroz estiver cozido Arroz com suan pronto E olha a carne ficou molinha O ponto que eu gosto do arroz com suan é quando ele dá uma caramelizada no fundo Que ele fica um pouco mais tostado Eu e o Michel aqui em casa adoramos Deixa eu ver se ficou Você não precisa deixar desse ponto É que ele fica com uma crocância Hum, delicioso Olha A carne que desfia Ponto perfeito Um prato simples, rápido de fazer Esse foi mais um prato que eu te apresentei Arroz com suan Se você gostou dessa receita Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os meus vídeos nas redes sociais Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva no meu canal Experiências do Vicky Um abraço e até o próximo vídeo Tchau